Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mente fraca, que sente bom Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas É que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar